Oi gente, eu sei que eu não tô muito apresentável, mas eu vim mostrar minha rotina da noite agora, são 9h14 e eu vou trocar de roupa, que eu fui na farmácia com meu pai que precisava pegar o remédio, eu tô com esse, vou trocar de roupa, vou pôr meu pijama que eu vou mostrar pra vocês, ó, tá uma bagunça, esse quarto eu vou arrumar, vou pôr essa blusa, essa blusa aqui, tá vendo? Vocês vão ver no meu corpo depois, e a calça estampada com a mesma manga, essa é mais ou menos isso, e eu vou pôr minha meia, deixa eu mostrar minha meia, peraí, se eu não posso mostrar que tem qualquer vídeo, eu vou pôr essa meia, gente, essa aqui não sai, e se sai, é milagre de gelé, porque, se eu não posso mostrar, eu vou pôr minha pantufa, aqui, vou pôr essas duas pantufas, vou trocar de roupa, que eu volto com vocês, vou trocar de roupa, jantar, depois vou escolar dentro do meu rosto, e arrumar esse quarto que eu vou tirar um báter, uma manga que eu tô com a vó, inteiro... Eu estava aqui fazendo um macarrãozinho com um requecimento super rápido aqui, não vai dar nem para mostrar como é que eu vou fazer, porque o documento é fome, então esse é um É um processo muito demorado Por um vídeo Até daqui a pouco O macarrão está fervendo Não sei se dá para escutar Estou escrevendo a comida do meu pai E eu vou pôr requeijão comigo E vou pôr salão E vou pôr salão mesmo assim Daqui a pouco eu mostro tudo para vocês Se bem que se olhe Só se tente Eu tô com as pobórias Me achando na minha cara Na mirada fecha da fama Nós metemos Se faz nós se tomba Nós melhores evitamos E tu faz história Mostrando um minhado Até assustei com as suas mensagens Fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira Curtindo a noiteada com as amigas Achei interessante que tu tá de volta Aproveita o momento, curte a vida Quer motel de luxo? Entra na evoca Eu vou que eu vou te levar por um minhado Não vale gravar e postar no Instagram Se não brega com os meus contatins Vamos viver o momento, foda o teu do top Sem contar que tu tem uma sede Aproveita e faz um favorzinho Aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar Na pirota tu rebola lente Aproveita e faz um favorzinho Aproveita e faz um favorzinho Enquanto o beat é do Escobar Dentro da Revolta Tocando Escobar As bichas jogando na cara Na mirada o teste da fama Nós não de baixo Se faz não se tromba Nós melhores evitados